Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, se reanimou ou se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Se você quiser marcar, está em 1 Samuel, 1º livro, capítulo 30. Eu li apenas o versículo 6, mas nós vamos meditar nessa história, para você saber o que aconteceu, para você saber contar. Saber contar, lembrar de alguns fatos e trazer para a sua vida, porque você precisa dessa palavra viva na sua caminhada, tá bom? Que essa palavra possa chegar no teu coração e que Jesus possa fazer aquilo que Ele deseja na sua vida, através dessa palavra. Essa palavra, ela ressuscita mortos. Essa palavra, ela faz a esperança renascer. Você está desanimado? Deixa o Espírito Santo te animar nessa manhã. Eu quero pedir a você só mais uma coisa, que você faça um compartilhamento. Eu não pedi no início da mensagem, mas deixa eu pedir agora. Porque eu sei que mais pessoas precisam ouvir. Eu não vou pedir muitas vezes, eu vou pedir agora, tá? Compartilha. E volta aqui, porque eu vou continuar com essa palavra. Faz esse compartilhamento aí no Facebook, no Instagram. Joga aí, pessoal do Instagram. Irmã Nina, Jéssica, Jefferson. Compartilha aí para 10 pessoas, que mais vidas possam ser alcançadas, tá? Cris Marinho, vai compartilhando. Quem está no YouTube também, faz aí o teu compartilhamento também. Vamos lá. Quando tudo dá errado, Clarissa. Aos meus olhos. Quando tudo que eu planejei parece que está indo por água abaixo. Dá um desânimo, né? A gente fica esgotado, parece que a gente não consegue encontrar mais forças para fazer nada. E eu estou falando agora como ser humano. Vamos lá. Eu planejei um casamento dos sonhos. É um exemplo, tá? Planejei um casamento dos sonhos desde pequenininha, Clarissa. Eu sonho com a minha casa. Eu sonho com o meu marido. Eu sonho com meus filhinhos. Mas eu me frustrei. Eu não posso ter filhos. Eu me frustrei. Meu marido é um mau marido. Meu marido não é provedor. Meu marido não quer saber de Jesus. Meu marido é um beberrão. Meu marido, eu desconfio que ele tenha um relacionamento extraconjugal. Eu sonhei também que eu iria conquistar uma boa casa. Que eu iria ter um excelente emprego. Porque eu sempre fui muito dedicada na escola. Mas hoje eu não me vejo assim. Hoje eu me vejo muito instante do que eu sonhei. Me parece que tudo na minha vida deu errado. E me parece que vai continuar dando errado. Aleluia. Será que esse pensamento tem tomado conta de você? Será que essa é a tua realidade? Como é que isso está te deixando? Está te deixando triste? Está te deixando para baixo? Eu quero olhar para essa palavra aqui e trazer renovo para você. Eu quero que você renove a sua esperança na manhã do dia de hoje. Hoje dia, dias melhores. Porque dias melhores virão com o Senhor Jesus. Dias melhores virão. Viram muitas alegrias ainda para você. Muitas histórias boas para contar. Pode ter certeza disso. É Jesus que manda falar isso para você. Deus vai fazer coisas grandes. Vai ter vitória, minha amada. Vai ter vitória, meu amado. Continua aí no teu lugarzinho. Aguardando o Senhor fazer. Não esmoreça em oração. Persevere. Sendo fiel a Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer. Agora, eu sei, Clarissa. Eu creio que Ele vai fazer. Agora, nessa jornada aí, quando eu olho para as coisas e nada está dando certo. Como que eu devo proceder? É aí que eu quero chegar. O rei Davi... Ainda não rei? O rei Davi, me perdoe, em 1 Samuel, no capítulo de número 30 e o versículo... Isso mesmo. Capítulo 30 e versículo de número 6. Eu vejo aqui um dos piores momentos da vida do rei. Ele volta do campo de batalha com os seus valentes, seus guerreiros. E ele chega e ele vê queimada a cidade que ele estava morando com os seus valentes. Ou seja, Davi morava numa cidade... Ele estava numa cidade chamada Ziklag. Era a sua casa. Ziklag era a sua moradia, era o seu lugar de conforto. Dali, ele parte e volta do campo de batalha. E quando ele olha para aquela cidade, pensando em descansar, pensando em estar em casa, voltar para o conforto do seu lar, comer aquela comida da sua esposa. Os seus valentes procurando os seus filhos. Todos aqueles homens olham agora para a cidade e nada disso eles veem. Eles veem uma cidade pegando fogo. Eles procuram as crianças, eles procuram as esposas e eles não encontram. A Bíblia me mostra aqui que aqueles homens que estavam com Davi, eles ficaram tão tristes que começaram a chorar juntamente com Davi em alta voz. Eles quiseram apedrejar Davi. Apedrejar Davi. Só que eu olho aqui para a Bíblia e eu vejo que Davi, ele soube lidar com essa situação da maneira que eu preciso lidar com as situações difíceis da minha vida. Davi, ele se reanimou no Senhor, seu Deus. É o que a Bíblia me diz e eu gosto muito dessa palavra. Essa palavra me inspira nos momentos de luta. Essa palavra, ela me faz revigorar a alma nos momentos difíceis. Deus, ele quer que nós voltemos para dentro de nós mesmos em momentos assim. E saibamos encontrar ânimo lá dentro, em Deus. Aonde o Espírito Santo está. Você pode estar num momento muito angustiante. Você pode estar magoado com as pessoas que estão ao teu redor. Você pode estar entristecido por algo que aconteceu ou algo que está por vir. Mas a palavra de Deus está me dizendo aqui, olha, tem alguns segredos para você enfrentar. E não é dessa maneira que você está enfrentando. Você precisa aprender a se animar ou animar a si mesmo. Porque uma pessoa desanimada é uma pessoa que sente a derrota e transmite a derrota para as pessoas ao seu redor. É uma pessoa que transparece inutilidade. Aleluia! Amado, amada, deixa eu falar uma coisa para você. Tenha bom ânimo nesta luta. Tenha bom ânimo neste campo de batalha. Continue lutando. Insistindo. Porque o Deus que te trouxe até aí, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você pensa, que você imagina, do que você espera. O Deus que te colocou aí no meio desta batalha, é o Deus que é com apenas uma palavra. Ele te tira aí do meio desta batalha e te coloca no pódio, em lugar de vencedor, em lugar de vitorioso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem vitória para você. E você precisa continuar lutando, sabendo que a vitória virá no final. Você não pode continuar lutando duvidoso. Ah, Senhor, eu vou morrer. Ah, Senhor, eu vou parar. Eu vou desistir. Eu quero te encorajar nesta manhã, em nome de Jesus, a você dar a volta por cima. A você parar de dar vazão aos seus sentimentos e pensamentos negativos. A você parar de ficar abrindo o seu coração para esses pensamentos malignos. Em nome de Jesus, bloqueia. Bloqueia esses pensamentos maus. Diga, Senhor Jesus, eu não aceito. Senhor Jesus, eu não quero isso para mim. Senhor Jesus, não foi para isso que o Senhor me criou, me formou e me colocou aqui. Eu não quero desanimar, eu não quero esmorecer. Aleluia! Aleluia! Mas não é nos momentos de festa que você é capaz de fazer tudo isso. É nos momentos de luta. Eu vejo uma situação desoladora. Davi, quando volta para casa, eu imagino que ele poderia ter concluído que Deus havia abandonado ele. Ziclag, sua cidade, lugar de conforto, estava destruído, estava queimada. Suas esposas, seus filhos, daqueles homens, estavam agora sequestrados. Imagina você chegando na sua casa, procura sua filhinha, seu filhinho, procura seu esposo, procura sua esposa. E você não encontra, você encontra sua casa carbonizada. Você não faz ideia de onde estão seus filhos e filhas. Tudo levaria você a crer que Deus o havia abandonado. Nós somos humanos. E a Bíblia me conta, me relata aqui que eles choraram até não terem lágrimas para chorar. Está no versículo 4 do capítulo 30 de 1 Samuel. Como é que Davi poderia se motivar? Como é que ele poderia vencer esse desânimo? Como é que ele poderia ser bênção na vida daqueles homens ali, aproximadamente 600 valentes, dos familiares? Davi, ele tinha muitas razões para ficar desanimado. Você também tem, eu também tenho. Aleluia. Mas o Senhor Jesus, ele nos diz na sua palavra que nós devemos nos esforçar e termos bom ânimo. Para ter bom ânimo, eu preciso me esforçar. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa que acontece num piscar de olhos. Isso é um treinamento. E você precisa treinar, minha irmã. Você precisa não aceitar. Você precisa se recusar a dar vazão a esses sentimentos negativos. E eu vou ver isso aqui na palavra de Deus. Eu vou ver isso aqui na palavra de Deus. Deixa eu ir aqui. E a primeira palavra que a gente aprende no dia de hoje é que Davi, no momento de luta, no momento onde tudo parecia que estava dando errado, ele se recusou a entrar em desespero. Não pense que estar desesperado é só sair gritando, igual um doido no meio da rua. Não pense que desespero é só como acontece muitas vezes nos funerais. Porque uma pessoa pode estar gritando por uma dor de um luto, perdido um ente querido. Eu evito até de fazer comparações. Eu gosto muito de pregar fazendo comparação, mas nessas coisas eu não gosto nem muito de fazer comparação. Mas qualquer mãe que perde um filho fica, no momento, gritando. Mas nem sempre isso significa que ela está desesperada, não. Porque lá dentro no seu coração, no seu íntimo, muitas pessoas que estão gritando, elas podem estar lá dentro confiantes no Senhor. Então entenda, eu estou só querendo mostrar para você que nem sempre quem está desesperado está gritando. Tem gente que está calado, mas está desesperado. Porque desespero é falta de esperança. Talvez você esteja desesperado mesmo calado. Talvez você esteja desesperado, chorando por dentro. Nenhuma lágrima cai mais do seu olho. Você só consegue chorar lá por dentro. Está desesperado por conta da atual situação do nosso Brasil. Talvez você está desesperado por conta da falta de emprego. É difícil, Clarice. Não estou dizendo que é fácil, não. Você pode estar chorando aí por dentro, sem dar um grito. Mas está desesperado, perdeu a esperança de que algo melhor vai acontecer. Perdeu a esperança de que Deus vai fazer. Perdeu a esperança de que o Senhor Jesus está agindo naquela área específica da tua vida. Sabe o que Davi fez aqui? Ele chorou muito. A Bíblia me diz que ele e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Está lá no capítulo 4 de 1 Samuel. Jesus está dizendo aqui, ô meu filho, olha, você pode até chorar. Davi chorou bem muito até não ter força. Sabe o que é isso? É você ficar esgotado, tanto chorar, que chega uma hora que você nem aguenta mais. Porque a luta é grande. Porque dói, porque machuca. Mas aí Davi fez, epa. O que chorar resolve? A gente não fala isso para os meninos da gente, às vezes? Né? Eu gosto muito de falar isso. Quando eu vejo minhas filhas chorando, principalmente a mais velha, que não tem mais idade para chorar. Clarinha, que tem 11 anos. E já está quase do meu tamanho. Já está calçando sapato maior do que o meu. Quando ela começa a chorar, sabe o que eu digo? E aí filha, está resolvendo, né? Porque você está chorando. Eu fico ironizando. Não sei se a psicologia vai me apoiar aqui. Mas funciona, né? Eu digo, ó, tu vai ficar nessa cadeira chorando? É melhor tu se levantar e tomar uma atitude. Porque se tu ficar nessa cadeira aí chorando, tu não vai resolver absolutamente nada. Aí às vezes ela fica lá. Eu falo, e aí está resolvendo, né filha? Está resolvendo tudo aí você chorando. Pronto. É bem pedagógico isso, ao meu ver. Da mesma forma, eu digo para você nessa manhã. De que vai adiantar, você vai ficar aí parado chorando a vinteira? Davi, ele despertou, ele disse, epá. Eu já chorei muito. Eu já chorei em alta voz, até não ter mais força com os meus soldados. Primeira Samuel, capítulo 30, versículo 4. Eu já chorei, porque a gente precisa chorar, tem hora. Tem hora que a gente não aguenta a pressão e a gente chora. E não é pecado chorar, não. Eu só quero dizer a você que chorar não resolve. Se você quiser chorar, vai chorar nos pés do Senhor, em oração. Porque ali você é renovado e você parte para a guerra. Quando a gente chora nos pés do Senhor, a gente se enche de poder, de um sonho de ousadia. Agora ficar chorando, se lamentando pelas coisas da vida. Ficar lá, prostrado, parado. Deixando ali as lágrimas rolarem no rosto. Ah, se colocando para baixo. Se sentindo inferior, se sentindo incapaz. Falando palavras negativas. Tudo bem, você já fez isso por um tempo, ok. Você não vai morrer por causa disso, não. Agora você precisa se recusar a entrar em desespero. Você precisa dizer, epa, chorei já muito. Eu já chorei muito, agora eu preciso bloquear isso aqui. Porque senão, os meus sentimentos vão me dominar. E aí você vai se afogar na depressão, na ansiedade. Você precisa dar um sacode em você mesmo. Você precisa cair em si, sabe? Dizer assim, não. Vamos mudar essa história aqui. Como? Eu não sei. Jesus vai fazer. Agora, eu não vou ficar chorando. Eu não vou ficar chorando. Eu me recuso a entrar em desespero. E eu quero que você coloque aqui, nessa manhã. Escreva aí quem está no Instagram, quem está no Facebook, quem está no YouTube. Eu quero só que você diga assim. Eu me recuso a entrar em desespero. Eu não sei se você está passando uma situação difícil. Eu não sei se você está esperando algo difícil aí por vir. Eu não sei o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Mas para o que está acontecendo e para o que vai acontecer, se recuse a entrar em desespero. Seja determinado quanto a isso. Diga assim, Deus, eu confio em ti. Eu me recuso a entrar em desespero. Coloque aí. Eu me recuso a entrar em desespero. Se você não pode, se você não está nas redes sociais, fala aí, minha irmã. Fala aí, você está aqui lavando o prato aí? Já está se preparando para ir orar? 9h05, nós vamos orar mais em alguns minutos. Eu me recuso a entrar em desespero. Muito bem, Roberta. Muito bem, Roseane. Muito bem, Sara. Irmã Kézia. Ana Gregório. Eu me recuso. Vai escrevendo aí. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Muito bem. O povo de Deus está escrevendo aí. Sabe o que é isso? É você dizendo ao diabo que ele não vai te vencer. Porque se tem uma coisa que o diabo gosta, é de usar uma ferramenta que ele tem que se chama desânimo. O desânimo, ele rouba a tua esperança. O desânimo, ele faz você ficar parado, engessado no lugar. Sabe o que é engessado? É um negócio duro. Parou ali. Acabou. Para o resto da vida. É assim que o diabo quer ver você. O diabo queria ver Davi ali só chorando com os homens dele. Chorando, chorando. E acabaria a história ali. Era assim que o diabo queria. Ah, os inimigos queimaram a cidade de Zicalag. Queimaram a casa de Davi. Destruíram a casa de Davi. Davi vai ficar chorando para o resto da vida dele. Foi isso que o diabo pensou para Davi. O diabo pensa muita coisa para você, minha irmã. Ele pensa muita coisa para você, meu irmão. Pensamento de morte. Pensamento de destruição. Mas você nessa manhã está dizendo assim. Eu me recuso a ir na onda dele. Eu me recuso a me faltar esperança. Eu sempre terei esperança. De que dias melhores estão por vir. De que o Senhor está trabalhando por mim. De que eu tenho um amigo fiel. De que eu estou com advogados e advogados. Com o juiz dos juízes. Que eu estou com o médico por excelência. Médico dos médicos. Eu estou com o Senhor Jesus. Dono do odo da prata. Aquele que me conhece, me sonda. Aquele que sabe o que tem no meu coração. Aleluia. Aleluia. Eu me recuso a entrar em desespero. É assim que você vai enfrentar. E é assim que você vai vencer. É assim que você vai mostrar que você tem maturidade espiritual. E que você é equilibrado. Chegou uma má notícia. Epa. Eu me recuso a entrar em desespero. Eu confio no Senhor. Davi chorou, chorou. Muito. Até faltar força. Diz a palavra de Deus. Até secar a garganta mesmo. As coisas não poderiam estar pior, Clarissa. As coisas não poderiam estar pior para Davi aqui, minha irmã. Deus nunca prometeu uma vida tranquila para seu ninguém. Ele está provando a tua fé. Não se desespere. Não se desespere. O desespero, ele é pecado. Sabe o que é isso? É incredulidade. Quando você se desespera, eu repito, não é só... Você pode dizer, não, Clarissa, eu não estou desesperado. Não. Mas entenda que você pode estar sem rolar uma lágrima, sem falar uma palavra. Você perdeu a esperança. E isso é falta de fé. Mas o Senhor renova a tua fé nessa manhã. O Senhor, ele te enche de ousadia nessa manhã. Para você controlar as suas emoções. Para você parar e dizer assim, eu já chorei muito. Até me secar a garganta. Até acabar as lágrimas. Até me faltar o fôlego. Até não ter mais força para chorar igual a Davi, Clarissa. Até me reconhecer aí. Quando eu olhei essa história de chorar bem muito. Pronto. Deus está dizendo assim, olha, quando tudo ao teu redor desmoronar, eu sou a tua esperança. Quando tudo está parecendo que está dando errado, eu sou a tua esperança. Eu não perdi o controle. Eu estou ao teu lado. Eu renovo as tuas forças, diz o Senhor. Eu sou a tua firmeza. Aleluia. Eu sou o teu escudo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Lição de hoje. Para enfrentar. Se recuse a entrar em desespero. A tua fé será aprovada. As lutas virão. Alguns baques. Algumas más notícias. Algumas decepções. Algumas traições. Algumas perdas. Ou coisas antigas já, que vem cada dia mais, se arrastando, te cansando. E quando você olhar assim e esperar vitória, não. Você vai ver aquilo ali cada dia mais. Me parece que não vai acontecer. Não vai acontecer. É aí, amada. É aí que você vai provar a tua fé. É aí que você vai dizer, epa. Eu me recuso a entrar em desespero. E você vai ver o que Deus vai fazer.